Fala galera, beleza? Gente aqui na Árabe virá mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje será o vídeo das séries dos nomes mais criativos para as skins. Bom, e se você por acaso quiser mais episódios dessa série, assista até o final porque, mano, você vai poder ajudar a ter mais episódios como esse. Então, bora lá pros nomes. Bom, bora pros nomes criativos de skins específicas e bora começar pela Five Seven Cavala, né? Que você pode renomeá-la para a Mira Tacomo, né? A famosa frase do youtuber Zigueira, né? A Mira Tacomo! Cavala, moleque! Então é isso, bom, bora pro próximo que é a da AK-47 Predador, que você pode renomear para Predador de Perereca, né? Que é um funk aí, que provavelmente vocês devem ter ouvido uma vez ou outra, né? Então é isso, bora pro próximo que é o do AK-47 Hidropônica, que você pode renomeá-la para Snoop Dogg, né? É só você pegar a referência, Hidropônica, Snoop Dogg, que tem a ver os dois, entendeu? Acho que você entendeu, né? Então, bora pro próximo que é a da AK-47 Wastered Rebel, né? Que em português se chama somente Rebelde, e você pode renomeá-la para Eu Sou Rebelde, né? Que é uma famosa série que já passou na TV aberta e tem até a famosa música Eu Sou Rebelde, eu não consigo mais mais... Algo assim, eu não sei como, eu nunca assisti essa série, mas essa música não sai da minha cabeça, né? Fazer o que? A vida, né? Mas é isso A próxima é a AK-47 Aquarine Revenge, né? Que você pode renomeá-la para Pinchonauta, né? Também é um nome até bem legal E também temos Aqua Serpent, né? Também, sabe? Esse nome foi criativo, quem me deu, hein? Que é o seguinte, né? Temos a Fire Serpent, né? Por que não tem a Aqua Serpent, né? Achei muito bom Então é isso, bora pro próximo que é da M4A4 Buzzkill Que, é claro, você tem que renomear para Buzz Lightyear, né? A personagem do filme Tall Story, grande clássico de filme de animação Então, também temos da AWP Worm God, né? Que você pode renomear para Medusa de Pobre Se você não tem uma medusa e você tem só Worm God, renomeia para Medusa de Pobre Vai ser uma medusa, só que de pobre E vamos para o próximo, que é o da Alpi Hyper Bicha Você pode também renomear para outras M4 Tipo, também tem para M4, Hyper Bicha, né? Mas, vamos lá, você pode renomear para Hyper Bicha Sério? Não, sério, esse nome foi criativo Hyper Bicha, Hyper Bicha, mano Quem me dá esse nome, meu Deus E temos da AWP Dragon Lore Que você pode renomear para Ellen Ganza Lore Cara, meu Deus, tem muito nome com Lore aqui, pela boa E também temos da Dragon Lourdes Que famosa frase do Tadinho, que adora falar isso Então, salve aí, Tadinho E Dragon Lourdes Também, um nome muito bom Temos também para Scout da nova caixa, né? Da última caixa que lançou Que é a Gloves Case, né? E temos a Scout Dragon Fire Que você pode renomear para Dragon Lore Se você não tem uma Dragon Lore e tem essa Scout Não é renomear, é Dragon Dragon Fire, Dragon Lore Tudo na mesma coisa E bom, bora para as skins agora de qualquer arma Que você pode renomear sua Glock Para Glock Balboa Sério, mano Sério Glock Balboa Não, muito bom, muito bom Com certeza o Bob Gameplay vai renomear Que ele gosta muito de Bob Balboa Então, Bob renomear sua Glock aí Que é nóis E bora para a última skin Que é da skin da AK-47 Que você pode renomear ela para Spray Bom É onde? É onde? Vocês sabem aonde que é Spray Bom, né? Na Gamer's Club Então, pode renomear essa sua K Se tiver o Spray Bom E vamos encerrar na parte da C4 Qual o melhor nome criativo? É só você colocar o nome da sua C4 Para Galaxy Note 7 Que, mano Certeza que vai explodir Ah, mano Essa piada nunca perde a graça Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Infelizmente, eu tenho que pedir desculpa Por causa que esse episódio Teve bem menos nome que os outros Tipo, esse episódio só teve 15 nomes Comparado a todos os outros episódios Sempre eram 25 nomes Porque está em falta nome para mim Fora que tem bastante tempo Entre o último episódio e esse Tipo, tem bastante tempo Então, é isso, galera Então, a minha recomendação Para tiver novos episódios Desse Com certeza que é uma série Que eu não quero acabar Por falta de nomes Ou etc Eu dependo muito de vocês Assistirem os vídeos antigos Porque os vídeos antigos Tem nomes muito mais criativos Que esse Vocês podem ter certeza Então, olhem os vídeos antigos Para comentar novos nomes Porque, às vezes Muitos nomes que vocês vão comentar Ah, faz no próximo episódio Esse tal nome Eu já falei em episódios antigos Então, só para não ter De você falar algum Comentar Algum nome que eu já falei Em algum episódio do passado É... Assiste os vídeos antigos Para não ter erro Então, é isso, galera Dependo de vocês Comentarem para mais 25 nomes Ou, quem sabe Pelo menos uns 15 Para fazer o próximo episódio Aqui para vocês Então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar seu gostei E de seguir aqui o canal Então, é isso, galera Valeu, falou Até a próxima E fui